Hoje, um vídeo de venda no nosso estúdio, o Seu Alberto, como sempre. Aqui eu tô do lado do Daniel, que é dono de uma motoca que fica esperto. Já pega o telefone e deixa na mão já, porque a hora que ela aparecer, você já vai lá na descrição, já liga pro Daniel, porque isso aqui vai ser mais ou menos um... não vai ser leilão, porque tem preço fixo, mas se fosse leilão, ia falar pra você correr lá e fazer seu lance. Que bom. Daniel tá vendendo uma moto especial, não vou falar dela ainda, eu queria falar uma coisa só. Sim. É por um bom motivo, é um bom motivo. Um negócio bom que apareceu? Sim, sim. Só tô abrindo mão dela por causa disso. É só uma moto que a gente sempre teve vontade de ter, e só que agora os planos mudaram, apareceu novos propósitos aí, e um negócio melhor apareceu aí. Eu vou confessar pra vocês, eu conheço o Daniel faz tempo, a moto faz tempo, e quando ele falou que ia vender, eu estranhei. Mas por que ele vai vender essa moto? Aí a minha primeira pergunta, suxereto, né? Aí ele me contou, falou, não, tem um negócio excelente que apareceu, só por isso eu vou colocar a moto à venda. Porque eu acho que você tinha pra onde ficar com essa moto por muito tempo, né? É, muito tempo. Até pegar uma maior e tal, né? Mas por hora é o que a gente tá pensando em fazer. Atende bem, né? É. Eu estranhei mesmo. Daí eu pensei, não, venha, vamos fazer, vamos mostrar pro público aqui do canal Vivo de Moto que gosta dessas coisas. É, vou dar uma dica do que já é. Joia rara. Vocês lembram que eu tive uma joinha por aqui? Justamente. É uma joia rara essa moto que eu vou te apresentar a partir de agora. Uma legítima custom estradeira, ano 99, virago 250. Ah, já vai mexendo o preço aqui, já vai aumentar, já tá super valorizado. Olha o que ela tem aqui. Tem até o adesivo do canal. Nós somos fãs, um dos outros. Exatamente. Nós gostamos muito das pessoas. Ele gosta muito da minha pessoa, eu gosto muito da pessoa dele. Tem até o adesivo ali do canal, porque ele é fã do canal, seguidor. Mas olha, dá uma... No vídeo é impossível passar o quanto essa moto está conservada, porque ela tá realmente chamando muito a minha atenção aqui dos itens originais. Foi trocado alguma coisa aqui? Vou até te mostrar. Tem um guidãozinho alto aqui, que tem original, pra mandar pra você. E uma melhoria no banco. Um banco comfort e uma alforja aqui de quem? Bolsas para a moto. Então, olha só, tá. Ela tá um visual assim, tá tão boa quanto bonita, viu gente? Um capricho aqui, ó. Sensor de pressão de óleo. Dá pra usar essa última posição aqui, que não tem nada originalmente. Coloca aqui uma lentezinha vermelha. Assim que você liga, isso eu tinha também na joinha. Aquela viraguinho 250 que sorteamos aqui pelo canal. Ela deve apagar. De manhã ela demora um pouco mais, porque até virar, encher, tá? Completar tudo aí, ela apaga. Quer dizer que tá tudo bem. O óleo está circulando numa boa por aí. Mas olha só. Deixa eu dar uma volta por trás aqui também dela. Aí, bolsas para a moto, combina, hein? Esses não são. Esses já são da concorrência. Pode ver que ele é já mais molegetão, mas não é igual isso aqui. Isso aqui é profissional mesmo. Outro nível. Mas também ajuda, né? Levar umas traias aí. Tá com comando avançado. Olha só. Então você quer mais pernudinho aí, não vai se apertar nessa motoca. Mas olha os detalhes aqui. Ela tá... Eu tô meio contra a luz aqui. Eu vou já mudar de posição. Mas a pintura dela, os cromos, tá muito bonita a moto. Muito conservada. Muito bacana. O legal dela é que as setas são iguais da Drag. Sou apaixonado por essas setas. Eu acho um pecado. Quem tira essas setas, coloca aquela bullet. Umas que tem aí, né? Chinesinhas. Ah, essa seta é linda. Dá pra gente se ver lá. Oi. Olha aí. São lindas. E ela está bem íntegra. Tá customizada no ponto certo. Que é um guidão mais alto que traz um conforto pra pilotagem. E um banco confort. Daniel, de volta aqui, antes de eu dar um rolê na moto, porque tem coisas importantes pra falar pra você, que é... Olha, prepare aí o valor. Já vai ver seu saldo lá, viu? Já liga pro cunhado pra emprestar dinheiro dele. Daniel, quanto você tá pedindo nessa joia rara? 14 mil, Marcelo. 14 mil pra ir rápido e ir embora. 14 mil reais? Olha, eu não falei antes, que agora você vai ligar pra ele. 29 mil, 732 quilômetros originais. E eu sei que são originais, porque eu pedi pra ele fazer uma vistoria. Sim. Puxar isso aí e ver direito, porque aponta. Se fosse um motor virado com mais 100 mil, ele aponta. Ele aprova, mas aponta. Sim. Cara, uma virago nesse estado com 30 mil, vamos arredondar aqui que eu vou dar um rolê nela, vou arredondar aqui pra 30 mil. Com 30 mil quilômetros, isso é difícil de achar. Exatamente. Então, 14 mil, não aceita troca, né? Não, troca não, porque eu tô realmente precisando do dinheiro. A grana pra virar o outro negócio que você precisa. Exatamente. E tem um detalhinho aqui, que eu preciso mostrar pra você, eu gosto de fazer um negócio bem às claras, bem consciente, ó, tá linda, né? No geral aqui, ó, mas que moto linda. Mas tem um probleminha aqui, facílimo de resolver e muito barato. O escapamento já foi reformado, porque ele começou a dar problema, ele apodrece, infelizmente, né? O material não é tão nobre assim, infelizmente. Capricharam em tantas partes dela aqui e chegaram aqui e pisaram na bola. Foi reformado, não tá vazando ar em lugar nenhum, tá tudo ok, dá até pra você pintar de repente, fazer um tratamento nele, ou comprar um usado decente, colocar aí, ou até essa moto aqui, sabe o que ela merece? Um JJ. Exatamente. Uma moto dessa com um JJ, rapaz, você não vai sair de cima dela. Falando em não sair de cima dela, agora é a minha hora de ir pra cima dela. Vou dar uma moto, fazer o teste ride. Fazer um teste ride. Será um prazer. Um teste ride delicioso, matando saudade aqui da joinha, com essa Grená, Grená o nome da cor. Muito linda. Vamos dar um rolê com ela agora. Então vamos lá. A partida dela é aqui, ó, do lado original, viu isso aqui. E vira água, moto gostosa. Muito boa. Ó, lembrando que o telefone do Daniel vai estar na descrição do vídeo e se não tiver mais... Ah, é gostoso, hein? É porque vendeu. Porque senão eu colocava antes na tela e aí vendia a moto e as pessoas continuavam ligando meses depois, né? Deixa eu pegar o jeito aqui só. Ah, deixa eu te dar umas informações importantes aqui. Eu, particularmente, não gosto desse retrovisor aqui de jeito nenhum. Ele tem os originais. Vou fechar a viseira, peraí. Ele tem os originais. Tem também o guidom original. Esse daqui, perguntei pra ele e falou que era de 12. Aí estávamos olhando ali, comparando com a moto que eu tô, com a drag que eu tô, que é de 12. Ele é maior. Então esse daqui é de 14. Acho eu. É, mas está mais pra isso do que 12, né? Bem grande. Uma moto gostosa. Olha isso. Ei, vira. Água é uma delícia pra rodar. A Yamaha sabe o que faz, né? Fazia umas motos assim que, desse universo custom, né? Que eu tô falando. Que faz moto boa até hoje, lógico. Mas essas customs, customs deliciosas pra rodar. É, esse aqui é um seca-sovaco mesmo, porque tá secando o meu aqui já. Tá na altura do ombro? Tá. Tá gostoso. Tá confortável. O pessoal pergunta direto se não cansa. Não, pelo contrário. Descansa. Tá perfeita. Perfeita. Olha, um belo exemplar. Você que tá afim aí de entrar pro universo custom. De pé direito. Um belo exemplar da Virago 250 aqui. Moto consagrada. Idolatrada por muitos. Inclusive por mim. Eu sou muito fã dessa moto. Eu gosto demais. Irmãzinha da Dragstar, né? Nossa. E que irmãzinha responsa. Olha, isso aí é novidade. Motoca daquelas que fala sozinha. Fala comigo. Nunca tinha andado numa moto dele. Já vi muitas vezes com ele. Ele já veio na parada, veio de moto com ela. Nossa, desde que ele comprou eu acompanho aqui as mudanças que ele fez. Então ela tem aqui os retrovisores originais. Ou originais. Tem também o... Outra valente aí. Terceirinha. Uma vá. Retrovisores originais, guidom original e o banco original. O que eu acho bem difícil você trocar é o banco e o guidom. Já os retrovisores eu prefiro os originais. Aquele Mickey redondinho. Ou um outro modelo, mas que não fique aqui, ó. Com essa curva errada. Isso me incomoda demais. Muito massa, motinho. Muito massa. Pra você que gosta de um seca, tá pronta. Não tem esse gasto. Nem cabos, nem no próprio guidom. Só curtir a moto com seca decente. Muito legal. Tá meio pra frente pra mim aqui. Mas parece que é curto. Vamos ver o freio. Aí. Aí, chamando pro chão. Aí sim. Todo o freio ao tambor é meio borrachudo mesmo, né? Eu nem estranho mais. Dragstar que eu digo. Não adianta. Se fosse a disco traseiro seria muito bom, né? É, tá bem longo esse guidom aqui pra mim. Eu tô me esticando aqui pra apertar a embreagem. Ah, mas tá aprovadíssima. Se é a recomendação de uma 250 boa que você tava aguardando aí pra fechar negócio, liga pro Daniel. Cara, gente finíssima. Eu sou fã dele, da esposa. Da Bruna. Ele é tio da Bruna. É, da Bruna Tatuadora. É da Bruna? É da Bruna, né? Ou é da... Eu não lembro o nome. Aí, pronto. Já me enrosquei. Eu sou horrível pro nome. Agora mesmo eu falei o nome da esposa dele lá e já não tô lembrando do Daniel. É, jeitão Marcelo Gimenez mesmo. Eu já nem ligo mais. Não ligue também. Ah, eu vou parar ali e te mostrar. Eu ia fazer na saída. Lá, esqueci. O esquema aqui do... Da luzinha espia. Da pressão do óleo. Importantíssimo. Muito bem bolado. Ele colocou aqui por conta, inclusive, de ter visto na... Na joinha. A 250 que eu sorteei. Que era preta e... Prata, né? Preta e cinza. Chumbo. Ele viu lá e achou interessante. Assim que comprou a moto já providenciou. É uma cebolinha que vai ali no motor. E faz esse trabalho importantíssimo. Deixa eu pôr no neutro aqui. Peraí. Vamos ver. Esse comando aqui não tá tão avançado quanto o da 535 quando eu dei outro dia. Aí. Neutro fácil. É. Mas tem que desligar, né? Cadê a chave? Não é, meu sonho? Aqui. Ok. Então você liga a chave. E acende aqui, ó. Dá pra ver, acho, né? Vermelhinho ali. Aqui é do neutro. Quando você dá partida... Olha lá. Já apagou. Ou seja. Essa cebolinha aqui que faz esse trabalho. Ver que tá com pressão no óleo. Então você não perde um motorzão desse aqui. A toa por falta de óleo, né? Acho que é uma moto gostosa mesmo. Tá bem macia, bem gostosa, bem firminha. Moto bem cuidada. Tem um diferencial, né? Você percebe que a moto é alinhada. Firme. Dá pra viajar bem com uma motinha dessa aqui. Puxa vida. Econômica. Bem econômica essa moto aqui. Motorzão V2. Aí amarra. Eu tiro o chapéu pros engenheiros. Aí amarra. Um motor V2 numa moto desse tamanho. Esguia. Chique. Muito chique. Então, dá uma olhada depois na descrição aí. Se o telefone do Daniel não estiver mais lá. Você não foi rápido o suficiente. Alguém já está sendo feliz com ela. Já fechou o negócio. E aí eu tiro o telefone. Se estiver lá. Entre em contato com ele. Troca uma ideia. Combina. A moto está em Araçariguama. Tá? Bem fácil. Pra você que está no interior. Vem pela Castelo. Tranquilão pra chegar em Araçariguama. Você que está em São Paulo. Está colado com o Daniel. E dá pra ir lá. Dá uma olhada na motoca. Dá uma volta. E fechar um excelente negócio. Um excelente mesmo. Não é nem um bom negócio. Um excelente. Esse aqui sim. Esse é um negócio seu. Pode fechar. Tranquilo. Mas a moto está... Olha, que isso. Ninguém avisou ela pela 250 não. Está achando que é uma Drag Star já. Eita. Está encarando subida com uma saúde de ferro. Que fera. Que legal. Eu fico feliz em poder trazer motos desse nível aqui pra você. Ela está com essas manoplas aqui. Show de bola. Isso aqui eu sempre brinco. Eu compro sempre uma boa ou uma ruim. Uma boa ou uma ruim. Essa é a boa. É uma borracha diferente aqui. Uma pegada bem gostosa. E a ruim. Começa a esfarelar. Você está usando assim. Uma semana. O próprio contato com a luva aqui. Ou mesmo com as mãos. Começa a esfarelar. Todas essas... Essas coisinhas gordinhas aqui. E essa aqui ele comprou da boa. Até quando ele me mostrou. Eu brinquei na época. Falei. Nossa. Você comprou da boa. Porque tem da boa e tem da ruim. E eu sempre faço isso. Uma roleta russa. Uma boa. Uma ruim. Uma boa. Uma ruim. Eu estou na vez da boa. Se eu comprar para colocar na Drag Star. Tomara que seja respeitada. Essa intercalação aí. Entre boa e ruim. Boa de curva. Falando nisso. Mota uma mão. Por conta do guidãozão alto. E ainda que eu identifiquei lá. Falei até para ele. Ele falou que vai já ver isso. O pneu da frente está um pouco puxo. Para o meu gosto. A gente estava mexendo nela ali. Deu para ver que. É. Está faltando um pouco de calibragem aí. Nesse pneuzinho dianteiro. Eu já conferi o traseiro também. Muito importante para a durabilidade do pneu. E para a dirigibilidade da motoca. Mas olha. Com o pneu murcha ou não. Surpreendente a moto. Muito boa mesmo. Bom. Eu vou terminar aqui já. Estou chegando já quase lá no estúdio. Novamente. Mas eu vou terminar por aqui. Então corre lá. Entre em contato com o Daniel. E bom negócio para você. Adquirindo essa super maquininha aqui. Uma Virago 250. Show. Simplesmente show. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.